Vamos falar agora de EJA. O SESC Araguaína e o SESI aqui da capital estão com vagas, ofertando vagas para a educação de jovens e adultos. É a oportunidade aí para aqueles que querem concluir o ensino médio em menos tempo. Olha só. As vagas são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de junho. Esta é a segunda turma aberta neste ano para o SESC ADEJA, a educação à distância de jovens e adultos em Araguaína. O SESC, em iniciativa junto com o SENAC, promove esse curso de SESC ADEJA Ensino Médio, que dá como objetivo oportunizar os jovens que por algum motivo não concluíram o ensino médio, poderem cursar esse curso, em especial de forma gratuita e online. Além da EJA, os alunos acima de 18 anos também poderão obter qualificação profissional em produção cultural. O aluno, nesse um ano e meio, nesses três semestres de curso, além da conclusão do ensino médio, ele sai aí com um curso técnico em produtor cultural, que vai dar a ele uma habilidade de promover feiras, shows, gerenciar cantores, atores, toda uma estrutura de economia e de estrutura para poder agir nessa área. São 1.200 horas, então é uma carga horária do ensino médio, é livre de legislação. Lembrando que 20% do curso é presencial. O que me motivou a fazer o EJA foi concluir meus estudos, finalizar meus estudos e buscar melhoria de trabalho e recolocar no mercado de trabalho. E o EJA representa para mim melhoria de vida. Para fazer a inscrição, entra no site do SESC, que é www.sesc.com.br barra EAD. No site, além do link de inscrição, está o edital que contém todas as informações possíveis. Outra instituição que está com vagas abertas para a educação de jovens e adultos no formato EAD é o Sistema Social da Indústria, o SESI. As turmas estão abertas para o segundo semestre deste ano. A metodologia de reconhecimento de saberes aproveita o conhecimento prévio que o aluno já tem, cultural, né? Que ele adquiriu durante a sua vida inteira. E aí, durante 21 dias, ele vai preencher 8 formulários e 4 avaliações onde os professores vão conseguir mensurar o conhecimento desse aluno e parear com as nossas diretrizes para saber se esse aluno consegue ser reconhecido parcialmente ou total. As inscrições das aulas gratuitas vão até o dia 30 de julho. As inscrições, elas são feitas de forma presencial aqui na unidade do SESI, na 104. O aluno vem, a gente passa a relação de documento que ele vai precisar para fazer a matrícula e as matrículas são realizadas aqui mesmo. Nas duas instituições, o curso atende às orientações do novo ensino médio que contempla a Base Nacional Comum Curricular com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional. É muito bacana, né? Você aí que não teve a oportunidade de terminar o ensino médio aí no período regular, quer voltar, quer retomar, então procure aí, né? Veja aí as vagas para a sua unidade aí mais perto de você e faça, que é muito bacana e vai agilizar muito, ajudar aí também a dar um up aí no currículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.